E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Cardoso, diretador do canal. E hoje eu vou te mostrar, ao invés de acessar a fatura, como a gente vai pagar uma fatura atrasada. Por que eu estou te dizendo isso? Porque realmente eu recém recebi o cartãozinho do BMG e percebi que eu cometi um erro. Eu fui acompanhando a fatura ali, achando que ela fecharia em dezembro. Na verdade, fechando em dezembro ela vai fechar. Eu devendo dois meses. Eu fiz uma companhia pequena e eu vou te mostrar nesse vídeo como a gente vai fazer para pagar uma fatura anterior. No caso, uma fatura que já deveria ter pago, não a que está aberta, a que está fechada. Então vem comigo que eu vou te mostrar como a gente vai fazer. O sistema é bem diferente, por isso que eu me perdi um pouco, mas agora eu entendi como funciona. E eu vou te mostrar como tu vai fazer para ver uma fatura anterior e pagar ela, tá bom? Vem comigo, vou botar aqui a telinha do meu celular na tela agora. Vamos ver aqui. Aí, viu? Vamos lá. Tá vendo que aqui tem conta e tem a opção cartões. Aí tem esse botãozinho ver faturas. Eu clico aqui e vai ter uma ondinha laranja na telinha. Vamos esperar ler um pouquinho aqui. O aplicativo do BMG tem um probleminha de lag, mas ó. Você viu uma coisa, está escrito fatura aberta, R$32. Olha só o que aconteceu comigo. Quando eu fui clicar, olhar lançamentos, eu tenho uma multa de R$8,40 de atraso. Simplesmente eu atrasei e estou com R$8,40, que deu 20% de juros. Então, fica ligado para não ter esse problema. Está vendo aqui, ó? Essa bolinha laranja. Se eu voltar para trás, ó. Eu vou botar em novembro. Aí eu consigo pagar minha fatura. Então, ao invés de eu pagar R$16,30, eu já vou pagar o que eu estou devendo. Então, eu vou botar pagar fatura. Eu vou botar, ao invés de R$16,30, eu vou botar R$36. Vou botar OK. Vou botar Continuar. E aí eu não consigo fazer o pagamento, porque o pagamento só é debitado da continha. Eu tenho que ter saldo na conta. Então, como a gente vai pagar essa fatura atrasar? Eu vou vir aqui em Conta. Vou vir na área Pix. Vou fazer um depósito. Vou botar para o lado. Ó, cadê? Pix Copicola. Pagar o QR Code. Receber Pix, para ter tinha passado. Ó, exclusivo para transação, você indica o valor do pagador. E eu vou botar esse aqui, ó. Aí eu vou botar outro valor, de R$36. Vou botar OK. Vou continuar para o pagador. E nome do pagador. Eu vou gerar uma chave aleatória aqui, tá? De R$36 para o banco BMG mesmo. Descrição, a gente vai colocar qualquer coisa, ó. Vou botar A e gerar QR Code. Prontinho. Tá vendo que gerou um QR Code? Agora eu copio o código. Vou lá no meu Nubank. E vou pagar via Pix o valor da fatura e vou debitar da conta da BMG. Então, só funciona assim, ó. Agora eu vou na área Pix. Pix Copicola. Vou copiar esse código todo que eu peguei do QR Code, ó. Ele vai estar já aparecendo. Vinícius, R$36. Vou continuar. Vou pegar a saldo da conta e vou pagar. Agora eu boto a senha do meu cartão Nubank. E... Deu. Agora eu vejo aqui na minha conta, ó. BMG já estou com meus R$36. Agora eu volto para a fatura. Eu fiz todo esse passo a passo para vocês verem que... É bem simples a gente gerar a saldo. Para pagar uma fatura anterior, a gente tem que ter saldo na conta. Agora eu volto para cá. Meu Deus. Ó. E vou pagar. Continuar. Ih, já vai bater R$16. Pegou direto o valor total da fatura R$16. Aí depois eu faço um outro com o saldo que eu tenho. Ó. Pagamento realizado com sucesso. Consegui pagar. E agora eu já vou pagar um valor antecipado. Vamos ver se eu consigo gerar um. Ó. Vou botar. Pagar fatura. Eu tinha R$36. Eu paguei R$16 com R$30. Sobrou R$19 com R$70. Então eu vou pagar mais R$19 com R$70. Vou continuar. Ih, então nem tenho mais. Aí agora eu vou fazer o outro pagamento. Pessoal. Então, para a gente pagar, é bem simples como eu estou te mostrando. Viu só? A gente primeiro gera um Pix. Faz um saldo na continha. Botou um saldo na continha. A gente consegue acessar. O único detalhe para a gente acessar as faturas anteriores é que a gente tem que pegar o dedinho e arrastar para o lado. Porque é a fatura anterior que a gente consegue pegar e pagar. Outra forma de pagar uma fatura do cartãozinho BMG é, vamos botar aqui na telinha do meu celular e a gente gerar um código de barras. Telinha aí, viu? Vamos em cartões, ver faturas. Para pagar uma fatura anterior, vamos clicar, segurar aqui para o mês de novembro. Vamos botar para o lado. Arrasta o dedinho para o lado. Está vendo ali, R$16 com R$30, gerar código de barras. A gente gera aqui e a gente consegue copiar esse código de barras. Eu, como eu já tenho saldo na minha conta do BMG, eu vou pagar direto na minha conta do BMG. Pago a conta. Digitar manualmente. Coloco aqui. E agora, ao invés de pagar aquele valor de R$19,70, eu vou pagar R$16 com R$30. Pago hoje. Continuar. E confirmar o pagamento. Então, são duas possibilidades que a gente pode fazer. A gente pode pagar diretamente com o Pix, como eu fiz e apaguei na hora. Ou a gente pode efetuar o pagamento direto pelo código de barras. E aí, você pode ir em qualquer outra fintech. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial. Se você gostou, vou te pedir a gentileza. Deixe seu like e inscreva no nosso canal. Olha só. No final desse vídeo, vai ter uma playlist de tudo sobre o banco BMG, onde eu mostro outros produtos e serviços do banco, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.